Caralho, eu me entendi Na missão não me evita, na praia Na bala é bufoca, pô Na missão não fala, na missão não fala Tu gosta, né, vagabundo? Eu queria embala, né? Gosta de mandar na hora, né? Na hora o bagulho é sério Tô de maconha, tô louco de balinha Tô novinha, novinha Só tomar sua cor nas costas E picar no cu Pau no cu, pau no cu, pau no cu, pau na xé Se você quer cachorra da mulher Então vem aqui, vinha Vai, só senta pros ladrãozinho Você tá, você tá, você tá aqui Você tá que o que eu vou gozar Você tá que eu não vou gozar Você tá que eu não vou gozar Você tá que eu não vou gozar O que vem se for, pra onde vai ter vindo pra geral E o bordão é o nantim, combate o que tá do lado É a tropa do antalho Mete na, mete na minha sereca, na minha sereca, na minha serequinha Nós tá ca-ca-ca-ca Caralho, eu não quero vídeo Nós tá ca-ca-ca-ca Não sei, não sei, não sei Tão cavizinha, nós dez, mais dez três Tãozinho, nós xerequinha, nós jogamos, nós jogamos só Tãozinho, nós xerequinha, nós jogamos, nós jogamos Tchacacá, tem camisinha Cachacá, sem camisinha Choco, sexo é agressivo O Flavim fala pra tu As piranha do Antares Na missão não fala Eu já sei que você gosta, mas essa cara só tá na fila Na hora de fugir Novinha, novinha Toma uma soco nas costas E pica no cu Pau no cu, pau no cu, pau no cu, pau na xé Se você quer cachorra da mulher, então vem que vem Vai sentar por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho Cê tá aqui, cê tá aqui Cê tá aqui que eu vou gostar Cê tá aqui não sou oo sou Surge no noteness Pai que eu vou gostar Tão bordão, é o dance O bateu que tá do lado É, é a tropa do ontário Mete na mete na minha sereca, na minha sereca, na minha serequinha Nós ta ca 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 Tchau, tchau, tchau